Usa Usa Us Zumba, 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 Populele, Paradina Zumba-wa-zumba Azizopu Nakeciuji Ubabaman Zumba-wa-zumba Azizopu Neneu Zumba Azizopu Akeciuji Abudprusna N Angular Nia Huji all u PREVAN Zumba-wa-zumba Azizopu Nении O T���engah Zumba azizopu Zumba bá, zumba, cês o pumelê lá Zumba bá, zumba, cês o pumelê lá Dina Tijo, sinto, o meu laranja Wai, wai, me wa Wato, ena Ou nisitezana Siti, anana Ailin nisuse, me wa gane So, ninafika angakasi afakazala na lap Na anguje m で alivina Can the Scottish kumbasha wantu ana Wali funde la nana Kitu, mandem she na maranze Lá é o escado, ele pede que lá o acalava sempre pra nunca entrego Lá é o escado, ele pede que lá o acalava sempre pra nunca entrego Lá é o escado, ele pede que lá o acalava sempre pra nunca entrego Lá é o escado, ele pede que lá o acalava sempre pra nunca entrego Lá é o escado, ele pede que lá o acalava sempre pra nunca entrego Lá é o escado, ele pede que lá o acalava sempre pra nunca entrego